O assalto aconteceu na rua Rio Paranapanema, no popular Conjunto Record, aqui em Maringá. A vítima foi abordada por dois elementos e imobilizada. Os ladrões a agrediram com tijoladas. Tenente Alexandro do 4º Batalhão, os elementos foram ousados nessa ação aí. Além da ousadia dos elementos, nós temos também a contribuição da vítima para que o crime acontecesse. Eram 3 da manhã, a pessoa circulando sozinha, numa rua Irma. Então isso é a possibilidade para que o crime aconteça com maior frequência. Então o que se indica? Não fazer uso de vias Irmas em horários avançados. E tomar sempre o cuidado do seu deslocamento, principalmente se estiver sozinho. A pessoa foi agredida por um material contundente, um tijolo que arremessaram contra ela. Ficou ferida, foi encaminhada para o atendimento hospitalar e ainda perdeu o dinheiro que cortava. O caso também que chamou a atenção aconteceu ali na zona 2. Dois elementos entraram em um bar, parece que tomou drinks, bebidas e estava querendo pagar com cheques roubados aqui na cidade. Sim, eles apresentaram um cheque roubado e a casa noturna tomou providência contra isso porque detectou em tempo. As pessoas ainda estavam lá, acionaram a equipe policial e foi feito encaminhamento para a delegacia. Agora vão responder pelo estelionato. É aquela situação de querer levar vantagem em tudo, agora responde por isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal.